Dá uma olhada nesse ácido removedor Total Flex. Você pode limpar vidro, pode limpar metal, o que você quiser é um negócio da jeito. Será que funciona assim mesmo? Vamos descobrir hoje porque tá na mão e bora testar esse negócio. Igualzinho da propaganda. É o próprio, Ramon. A produção tá braba, hein? Faz tempo que vocês não erram. Igualzinho até o rótulo. Sem aromas ainda, Ramon. Vamos ver. Especialista aqui. Sommelier dos aromatizantes. Deixa eu ver aqui. Lavanda? Vamos ver se você identifica aí. Ah, eu achei meio que lavanda. Vamos lá, limpador de banheiro. Tá tudo em mandarim. Tá aqui, ó. Ó, pêssego. Tamo mal, hein, Ramon? Lavanda. Acabando com a nossa credibilidade aromática aqui. Vamos lá, Ramon. Aqui não tem muito segredo. É um sprayzinho. Limpa vidro, limpa metal, limpa tudo, meus amigos. Vamos lá. Bom, pra começar tem esse vidro aqui, ó. Se liga, Ramon. Dá um zoom. Dá pra ver que ele tá cheio de manchinha de chuva ácida. Você vai conseguir ver. Mas vamos limpar ele aqui, ó. Peraí, deixa eu pressurizar ele aqui. Só não sei se ele tá fufando, né? A gente tá fechado também. Ah, feia novo. Fechado não vai. Ó, é bem espumadão. Bom, limpar vidro vamos e convenhamos, né? Não é mérito de ninguém. Se eu passasse uma água com sabão aqui, Ramon, isso aqui ia ficar limpo. Pô, irmão. Não é assim, não. Ah, não? Já limpei vidraço, é treta. Porque você não pode deixar a mancha, né? Qualquer coisa que você encosta o dedão, você tem que ir lá e limpar de novo. Sendo bem sincero, eu dou um nota 8 pra limpeza desse vidro. Eu não sei se esse pano aqui já tava todo encroado de sujeira, Ramon. Vamos pegar alguma coisa mais limpa? Não satisfeito antes da gente ir pro nosso segundo teste, Ramon. Aqui tem que ficar no mínimo Full HD, meu amigo. Não posso ver que tem um vidro aqui se eu tivesse correndo. Com esse vidro inteiro limpo, com esse negócio, eu tinha que dar com a cara aqui e cair duro. Tá um pouco manchado, Ramon. Vamos limpar o ferro. Talvez ele tenha um efeito álcool. A gente volta pra ver se ele ficou 10. Agora temos aqui o alvo ideal, hein, Ramon? Essa pia tá lascada. Já dá um banho aí do Magic Chinese Fucker. É assim que limpa a torneira, irmão? Não sei. É assim que desentupe o cano. Caraca, deu um brilho aqui. Olha aqui esse, irmão. Porra. Na moral, vai desacreditando nas minhas habilidades de limpar o cano. Ó, vou fazer só na meiuca aqui, ó. Ó. Olha a diferença ali na base, Ramon. Olha lá. Olha a base aqui, ó. A diferença. Mano, tudo aí, né? Uma tá, mano, com musgo e a outra tá parecendo um espelho. Bom, Ramon, vamos ver o vidro ali pra poder dar meu veredito. Vamos lá. Iiii. Ficou devendo na biqueira a limpeza, hein, Ramon? É, irmão. Ele é melhor pra limpar a torneira, viu? Vale lembrar que eu não sou a pessoa mais sábia e conhecida pra se ter referências de produtos de limpeza, né? Claramente funcionou muito. Agora eu não sei dizer qual que é o nível de dificuldade pra limpar aquilo ali, pra limpar a pia. O bagulho realmente deixa um brilho diferenciado com pouco esforço. Mas como não passou no teste do vidro, tá semi-aprovado esse... Tchau, tchau, tchau.